Muitas vezes você aposta politicamente e quebra a cara. Eu sou muito feliz na minha cidade porque eu apostei politicamente e me dei muito bem. E você, que eventualmente pode ter apostado ou não, também se deu muito bem. E sabe por quê? Porque o nosso prefeito, ele trabalha pela cidade. Ele faz acontecer na cidade do Rio de Janeiro o que há muito tempo não vinha acontecendo. Eduardo Paes é uma honra, uma alegria, uma satisfação enorme. Receber você aqui em Menorá na TV, que hoje está presente no seu gabinete de trabalho. Tudo bem contigo? Prazer grande estar aqui com você. O Ronaldo suspeito sempre tem uma visão positiva das coisas que estão acontecendo na cidade. Mas agradeço aí as palavras carinhosas já nessa largada de conversa aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. As vésperas de uma Copa do Mundo e na antivéspera de uma Olimpíada. Virando a cidade de cabeça pra baixo, ou melhor, de perna pro ar. Como é que você está se sentindo? E o que é que o Carioca pode esperar do teu mandato, do teu segundo mandato? Olha, Ronaldo, é um momento de muita transformação na cidade. O Rio, se você for olhar os últimos 40, 50 anos, a cidade não teve nenhuma obra de infraestrutura digna desse nome. Você teve uma grande obra rodoviária, que é a linha amarela, tirando isso, nada. Então, nós conseguimos construir uma circunstância política, financeira, enfim, inspiradora, em que a gente está fazendo um monte de coisa, numa cidade que deixou muito tempo de coisa se acontecer. Então, tem muito investimento em mobilidade. Você tem a Transoeste, a Transcarioca, que a gente entrega daqui a pouco, a Transolímpica e a Transbrasil, Transolímpica já pleno vapor, Transbrasil, por começar. Você tem a revitalização da zona portuária, da zona central da cidade, que é uma intervenção impactante. Enfim, você tem uma implantação de um VLT. Você tem a Praça da Bandeira, com piscinões sendo construídos e por aí vai. Isso impacta muito no cotidiano das pessoas. A pessoa que hoje circula pelo centro, a gente sabe que a circulação não está nas coisas mais simples. Então, é um momento de muitos desafios, mas de uma cidade que precisava dessa intervenção de infraestrutura. Eu tenho pedido permanentemente a compreensão da população para entender esse momento, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que não é simples. Eu também sou vítima desses engarrafamentos, desses transtornos que são gerados pelas obras, mas que impactam de maneira, impactarão de maneira muito positiva a cidade. A gente entrega um novo Rio em 2016. Não estou dizendo que vai entregar um Rio perfeito, que não vai ter mais problema. Vai ter muito problema, muita coisa. Mas explica o que vai acontecer com o Carioca, com o novo Rio. Olha só, você vai ter uma cidade mais integrada. Se eu pudesse definir isso. Porque quando você fala de mobilidade, esse é sempre o gancho do que a gente está fazendo. Quando você abre dois túneis no maciço da Pedra Branca, que liga a Zona Oeste com o resto da cidade, você está integrando a cidade. Quando você faz uma trans-carioca que cruza o subúrbio carioca, conectando com o ramal ali na linha do trem em Madureira, com o metrô em BC de Carvalho, com o trem em Olaria, essa é uma transformação na mobilidade de pessoas fantástica. Você tem hoje 20% dos cariocas andando em transporte de alta capacidade, você vai passar para mais de 60% em 2016. Isso significa uma cidade mais integrada, significa uma cidade mais justa. Eu acho que se eu pudesse definir o que a gente busca quando você recupera o centro de uma cidade, o centro é a alma de uma cidade. Cidade sem centro é cidade sem alma. Você tem uma área de 5 milhões de metros quadrados, o centro do Rio de Janeiro, totalmente degradada, abandonada, subutilizada, fazendo com que as pessoas se desloquem mais. Quando você recupera essa região, é um impacto fantástico na vida das pessoas. O que você foi fazer essa semana que passou com a Dilma e o Sérgio Cabral? Qual é a conversa de vocês? Uma conversa, claro, conversa de político vai ter sido política, não tem jeito. Eu acho que você tem conflitos políticos, mas o fato é que a gente teve muita ajuda e muita parceria, acho que uma marca da nossa gestão foi essa. O que era a lógica dos políticos, dos governantes do Rio de Janeiro? Era prefeito xingando o governador, que esculhambava com o presidente, xingava o prefeito, todo mundo xingando todo mundo. E a cidade só perdeu com isso. A nossa lógica tem sido, a gente não concorda, não acha que a gente concorda com tudo, que eu acho tudo igual o Sérgio Cabral, que ele acha tudo igual a mim, que a gente achava tudo igual o Lula, o Lula tudo igual a gente ou a Dilma. Não é. Mas o nosso foco, a nossa prioridade é a cidade. Nós construímos uma relação de parceria com a presidenta Dilma, que nos faz ter essa aliança que é muito sólida, que é muito firme, que vai continuar para o processo eleitoral. Então, discutimos um pouco de política e aí, óbvio, tem temas administrativos, tem esse desafio enorme. Sempre a gente tenta arrancar um dinheirinho lá em Brasília. Enfim, foi uma conversa muito boa e muito produtiva. O que é que o turista que chegar ao Rio de Janeiro, vindo do interior do Brasil ou de fora, para a Copa do Mundo, pode esperar da nossa cidade? Eu acho que essa coisa é curiosa, né? Porque o Rio enfrenta eventos, comparados com a Copa, muito mais desafiadores. O Carnaval, o assunto que trouxe o Papa para o Rio, isso é muito maior do que a Copa. O que eu sempre digo assim, fazer um Carnaval, com aqueles blocos todos na rua, fazer uma Jornada Mundial da Juventude, com aquela quantidade de gente que veio, que você não sabia de onde vinha, nem quantos vinha, nem para onde iam, é muito mais complexo. E chovendo para burra aqui? O Rio é uma cidade que acolhe bem, é uma cidade fantástica, é uma cidade muito especial. E eu acho que o turista que vier para a cidade vai poder aproveitar essa cidade, como todo turista que chega aqui. Eu acho que, óbvio, você vai ter essa cidade enfeitiçada por essa coisa que é o futebol, que é o Carnaval, que é a Copa do Mundo, que é uma coisa que, enfim, acho que está no coração de todos os brasileiros. Eu acho que todo brasileiro tem orgulho de estar recebendo a Copa. Claro, você pode contestar, isso aqui não devia ter sido feito, esse estádio devia ter sido feito, isso aqui podia ter sido mais barato, mas a Copa do Mundo é uma super conquista para o país. O Eduardo Paes Vascaíno confia no tricolor Fred com a camisa 9 da seleção brasileira? Eu não sei se é confiança, o otimismo ou a vontade de acreditar. Eu acho que é inaceitável a gente não ganhar a Copa do Mundo aqui. Não existe. Não existe. E eu acho que a gente vai ter um problema. Aí eu acho que a Copa vai ter protesto mesmo. Acho que até eu vou protestar. Então, enfim, eu confio no Filipão. Eu acho que o Filipão tem um espírito ali que ele leva para aquele time que faz a gente ter muitas chances de vitória. E aqui estamos em casa com essa torcida pressionando, jogando junto. Acho que a gente tem todas as chances de ganhar. O prefeito que ordena o Rio de Janeiro, que consegue arrumar as praias, consegue equalizar as barracas, consegue colocar a guarda municipal controlando se o sujeito joga lixo no chão. E esse prefeito que joga uma maçã para o alto, ele é multado? É multado. Mas, olha, eu não fico discutindo muito esse tema, né? Porque é uma situação questionadora e bem no auge da paralisação e dos garis. Mas isso é bom para você, rapaz. Você é humano. E todo mundo faz isso. Nesse caso é o que eu sempre digo, né? Quer dizer, é um vídeo suscitador. Eu posso te garantir que eu não jogo lixo no chão que eu estava jogando numa caçamba que tinha ali. Mas, enfim, na dúvida, né? Eu acho que... Esse é um tema que eu bati muito. Eu acho que a gente, como carioca, né? Hoje carioca, não, eu sou carioca. A gente maltrata muito a cidade. Né? A gente... E tem essa cultura mesmo de deixa as coisas que vem alguém para varrer. Tem sempre um gari para varrer. A prefeitura paga essa conta. Então, essa coisa do lixo zero é uma atitude superimportante. Então, na hora que ele levantou dúvida, eu não tive dúvida. Também merece ser multado. A lei vale para todo mundo. Para o cidadão e para o prefeito. Então, na dúvida, multis. Já paguei minha multa. R$157. Paguei no dia seguinte. Veio aqui o pessoal da Guarda Municipal da Colômbia, me aplicou a multa e eu paguei essa multa. Ô, Eduardo, existe alguma possibilidade de se preservar contra blocos de carnaval à orla do Rio de Janeiro, levando esses blocos para áreas que podem, obviamente, recebê-los com tranquilidade, como, por exemplo, o aterro do Flamengo? Olha só, Ronaldo. A gente tem que tomar um cuidado com o gigantismo do carnaval carioca. Não tem dúvida disso. A gente vem tratando disso com muita atenção. Mas tem uma coisa que é legal no carnaval de rua do Rio, é a espontaneidade. Eu sempre disse, eu não vou deixar aqui fazer aquela cordinha para vender, abadar, sei lá como é que chama, aquele negócio. Eu acho que o legal do bloco do Rio é que ele é uma brincadeira espontânea que surge por toda a cidade. Então, assim, como é que você tira a banda de Ipanema de Ipanema? Como é que tira o simpatia quase amor? Como é que tira o sovaco do Cristo do Jardim Botânico? Então, a gente já tem buscado blocos que não tinham identidade necessária. Você tinha o fantástico bloco da Preta Gil, era em Ipanema. Levamos para Rio Branco. Ela topou e é um sucesso. O monobloco já está na Rio Branco há algum tempo. A gente tem buscado fazer esses ajustes. Mas vai ter sempre carnaval e é bom que tenha. Carnaval na rua do Rio de Janeiro, de maneira mais espontânea. É óbvio que o que a gente precisa é um pouco mais de civilidade. A paralisação dos garis mostrou um pouco isso. Precisa ficar aquela terra arrasada depois de um bloco passar? Precisa as pessoas... Porque essa coisa é meio automática. Vai vir um bobão aqui e vai limpar. Parece até que não é a gente que paga essa conta. A prefeitura vai lá e limpa. E hoje está pagando quase 40% a mais. Paga caro. Paga caro. Merece. O garim merece. Mas paga caro. Paga caro. Então, acho que a relação do Fulião com a cidade é que precisa melhorar. Você arrumou... Não está dando para ver. Mas você arrumou algum fiapo de cabelo branco com essa greve dos garis? Não, eu não tenho. Eu não produzo cabelo branco. Eu juro que eu não pinto. É verdade. O que eu tenho aqui, eu estou com um pouquinho de barba hoje. Não fiz a barba hoje. A minha barba, se eu deixo um pouquinho maior, a minha barba já está toda branca. Está começando a cair uns cabelos aqui. Mas você ficou preocupado? Eu fico preocupado aqui permanentemente. Eu sou um cara... Eu sou um sujeito tenso. Você é preocupado e consciente. Eu sou um sujeito ligado. Eu trabalho sete dias na semana, chego aqui muito cedo, saio muito tarde. Estou permanentemente atento às coisas da cidade. Então, é óbvio que uma situação em que você não tem a coleta da cidade regularizada, a limpeza da cidade regularizada, é óbvio que me deixou sem dormir. Mas eu sou permanentemente atento. Sou um sujeito pilhado mesmo. Boto pilha, dou choque aqui e acolá. Porque você não vai gerenciar uma cidade dessa que tem tanta oportunidade, que passou tanto tempo olhando para o menino maravilhoso, podia para mim ser mais confortável. Mas certamente não ia ser para o cidadão carioca. Então, eu sou um prefeito pilhado e pilho os outros o tempo todo. Vamos falar um pouco de política semi-eleitoral, vamos dizer assim. Nós tivemos, no ano passado, uma dificuldade muito grande com o início, a continuidade e o resultado das manifestações populares. Eu vou falar só das manifestações pacíficas, porque as outras, na minha avaliação, são odiosas e eu prefiro nem tratar disso contigo. Os índices de popularidade de todos os governadores e prefeitos do Brasil mergulharam igual esse avião aí da Malásia. Você já sente diferença na relação do político com a cidadania passados muitos meses dessas manifestações? Olha só, tem uma coisa muito legal que aconteceu, de novo, vou igual a você. Dane-se violência, não vamos perder tempo com esses caras. Esse cara não merece nem que a gente fale disso. Vamos perder tempo com quem foi para a rua para levar a sua causa, seja ela qual fosse. Eu tenho dito uma coisa, acho que as manifestações não acabaram, não pararam. Mas não é, você não tem mais uma multidão aqui na Presidente Vargas. Mas as pessoas, o senso de cidadania, de exercício dos seus direitos, aumentou muito. Eu sou prefeito há cinco anos. Eu posso dizer que as pessoas hoje estão falando mais grosso. Isso não é ruim. Falar grosso que eu digo com educação, né? Falar sem educação. Exigir seus direitos. Exigir seus direitos. Claro. Fazer isso, fazer aquilo. Reclamar do que está errado. As pessoas estão mais atentas, estão mais participativas, estão mais corajosas. Isso é positivo, eu não acho ruim. Então, enfim, eu acho que o fenômeno positivo dessas manifestações foi isso. Foi dar esse senso de cidadania, de participação popular, de que os governos não são intocáveis, de que nós... E assim, é bom para o homem público também tomar esses sacodes. Enfim, óbvio que eu queria ser o cara mais popular do mundo. Mas você passa em governo em períodos de impopularidade, faz parte do que eu acho que a gente tem que... Não pode negar evidências. Eu busquei nesse período todo prestar atenção, de novo, não prestei atenção num mascarado, não prestei atenção num sujeito que jogou uma pedra, num sujeito que saiu para a briga. Mas eu prestei muita atenção naqueles que falavam de maneira adequada e basicamente você tinha isso. Eu quero exercer a minha cidadania. Eu não quero que você ache que você está num mundo à parte, o governante. eu não te elegi. Eu dei meu voto, mas não te dei um cheque em branco. Então preste contas, dê satisfações. Eu tenho buscado fazer isso. Então é tarefa fácil, exige muito diálogo, a gente tem dialogado com muitos grupos, mas eu acho que vai melhorar o Brasil assim, ajuda a melhorar o Brasil. O Eduardo, eu não tenho nenhuma dificuldade de criticar e também não tenho nenhuma dificuldade de elogiar e de agradecer quando é preciso. Você, na minha avaliação pessoal, tendo erros e acertos como todo ser humano, quem te conhece como eu te conheço há muitos anos, sabe que você nasceu com a vocação de organizar a cidade do Rio de Janeiro e fazer dessa cidade uma cidade melhor para a gente viver, sendo prefeito dessa cidade. Eu tenho certeza que se você pudesse pedir a Deus alguma coisa na tua vida, seria isso. Obviamente que a carreira política de um homem que passou pelo deliberativo, que é o legislativo municipal, estadual, federal, que está passando pelo executivo, essa carreira é uma carreira que tem uma tendência, principalmente numa pessoa jovem, de crescimento quando a pessoa trabalha corretamente, trabalha decentemente. Eu pergunto a você se você se sente feliz fazendo o teu trabalho, mas você não vai responder agora. Vai responder no segundo bloco, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o homem que está revolucionando a cidade, sabendo, e nós também sabemos, que ele está deixando para nós um legado que vai se refletir a partir de 2016, certamente com uma melhoria enorme de qualidade de vida para o Carioca. Não saia daí, já já voltamos com o Eduardo Paes e ele vai nos responder a pergunta que nós fizemos a ele. Rapidinhas na TV Oferecimento Supervia O Rio está mudando para melhor O trem do Rio também As obras viárias elas se constituem da retirada da perimetral, que é uma via expressa e vai ser substituída por outra via expressa de maior capacidade. Hoje o papel que a Rodrigues Alves tem, que é de acesso à região, ele é substituído pela via Binária, que já foi, inclusive, inaugurada. Uma parte importante dessa via, contudo, só vai entrar agora na metade de 2014, que é o túnel do Binária. Os trabalhos estão dentro do cronograma, faltam cerca de 200 metros para concluir a escavação. O túnel da via expressa nós estamos trabalhando num emboque já na Rodrigues Alves, que foi possível a partir da retirada da perimetral naquela região ali. Só que o emboque lá na... aqui na Praça 15 só vai ser começado a fazer agora. Por quê? Nós temos que tirar a perimetral para fazer. Música Todo esse sistema que a gente está usando para substituir via expressa Rodrigues Alves, que vai ser a via expressa em nível e túnel e o binário, o que eles vão introduzir? Primeiro, eles vão permitir essa integração no centro da cidade. Além disso, eles vão proporcionar um aumento de capacidade em relação à capacidade atual. Então, a gente tem, a gente trabalha com um aumento de capacidade de 50%. Música Um marco importante, um início importante de uma forma nova de se encarar o centro da cidade, resgatar o centro do Rio de Janeiro. O Carioca vai ganhar uma área de lazer, de convivência e, além de todo resgate de história, os dois museus que um já foi inaugurado e o outro museu que está sendo construído. Rapidinhas na TV Oferecimento Supervia O Rio está mudando para melhor O Trem do Rio também Então, Eduardo, manda a palavra. Eu sou o mais feliz do mundo. Essa coisa de... Você disse isso bem. Eu faço parte de uma geração de cariocas que só viu essa cidade no fundo do buraco. Quando eu me formei na faculdade, meus amigos estavam indo para fora do Rio, aqueles que tinham oportunidade. Eu fui deputado porque a cidade era motivo de chacota. E eu sou um apaixonado por essa cidade. Eu acho o Rio um lugar muito especial. Eu sempre soube da viabilidade e das possibilidades dessa cidade. Então, eu trabalhei muito para ser prefeito. Adoro o que faço. Não há crise, não há manifestação, não há impopularidade que me tira o prazer de ser prefeito. É aquela história. Você pode estar num momento mais tranquilo e num outro momento mais tenso. Mas não há nada que me tire essa alegria de ser prefeito. Eu digo isso. É uma brincadeira porque vocês vão achar que eu sou autoritário e ditador. Mas se eu pudesse, eu ficava aqui para sempre. Se eu pudesse ter a 3ª eleição, a 4ª eleição, eu disputava e ficava aqui. Adoro ser prefeito do Rio. Trabalho com muito prazer. Acordo muito cedo, durmo muito tarde porque é uma posição muito especial. Eu digo que ser prefeito só acho que os políticos do Brasil todos me invejam. Eu sou prefeito do Rio, eles não são. Eu entrevistamos você há 5 anos atrás. Nos primeiros 30 dias da tua gestão, esse prédio estava caindo aos pedaços, literalmente. E a cidade, reflexo. O prédio reflexo da cidade de uma certa maneira. Você ousaria fazer uma análise do que você encontrou quando chegou na cidade e como ela está hoje? Eu acho que é assim. Eu acho que... sem perder tempo com acusações, eu acho que você tinha o Rio sem esperança. Nós não estamos falando de pessoas. É isso, eu acho que você tinha o Rio sem esperança. É o Rio que olhava para trás, o Rio que não tinha perspectiva. Hoje, você tem uma cidade que debate o tempo todo, que discute o tempo todo. A gente, antigamente, discutia no Rio aquilo que não se fazia. Agora a gente está discutindo aquilo que se faz. a clínica da família é política adequada para a educação. Ah, a política dos espaços de desenvolvimento infantil, escolas do amanhã é política adequada para a clínica da família para a saúde, para a educação, as clínicas, os espaços de desenvolvimento infantil, as escolas do amanhã. Ah, vem cá, a região portuária, a trans-oeste, a trans-carioca, uma obra de mobilidade importante, não é? A gente está discutindo no Rio hoje aquilo que se faz. Não mais aquilo que se deixava de fazer. a coisa das maquetes em campanha eleitoral que não aconteceu nada. Então, é uma cidade que olha para frente, que olha para o futuro. A gente hoje discute o futuro do Rio. O que é que vai acontecer? O que é que vai ser? E era isso que eu queria. Eu queria que essa cidade voltasse a olhar para frente. De novo, eu não vou resolver tudo longe disso. Mas se eu puder dizer, no meu período, o Rio parou de olhar para o passado, parou de se lamurear pelo fato de ter sido capital federal, estado da Guanabara, essas baboseiras todas, e está olhando para frente, uma cidade que se debate, que se discute, se reinventa aqui, briga aqui, protesta aqui. É isso que eu queria. Eu sou um homem feliz já porque eu botei a minha cidade olhando para frente, pinando para frente, e ninguém segura. O Rio olhando para frente, com os nossos ativos, com o nosso povo, com a nossa criatividade, ninguém segura essa cidade. Se você arrisca a uma análise do quadro eleitoral relativo ao que vai acontecer nas eleições para governador? Eu acho que o PESA é um ganho eleição. O que eu acho que é o grande ativo dessa transformação da cidade que olha para frente? É o que eu já disse aqui. É a parceria. Eu não quero, de novo, desmerecer nenhum dos candidatos, todas as pessoas têm a legitimidade, mas a gente sabe, alguns já viveram até a experiência de estar nesse lugar e criticando, brigando, conflitando. Então, o que eu posso afirmar como prefeito é que eu tenho convicção que eleição do PESA no governo do Estado é a garantia de que esse caminho da parceria, do avançar em relação às coisas da cidade, às questões da cidade, elas vão continuar. Então, eu acho que a população vai ver isso muito claramente e vai eleger o PESA ao governador. O que é que você imagina que faz o sujeito reclamar do BRT, por exemplo? Antes você tinha que dar uma volta na cidade para poder chegar. É quem não usa. É só quem não usa. É quem não usa. Se você faz pesquisa de satisfação do BRT, sei lá, você tem 99% de aprovação. Aí, é claro, tem lá o horário de pico e tem problema. Não estou dizendo que é o sistema perfeito, até porque o Transoeste é o que está funcionando e foi nessa primeira experiência. Então, tem alguns problemas, tem ajustes, a gente vem ajustando, mas transformou a vida das pessoas. O sujeito saia de Santa Cruz, pegava aquela Avenida das Américas do lado da Zona Oeste em mão dupla, totalmente engarfada, ficava 40, 50 minutos na Serra da Grota Funda, num quentão desgraçado. Hoje não, você tem um transporte de alta qualidade. O sujeito esperava o ônibus no meio da rua, no sol e na chuva, na lama. Hoje não, o sujeito vai para uma estação, vê ali a hora que o BRT dele chega, vai com conforto. Claro, se for no horário de pico, vai ter muita gente em pé, faz parte, qualquer... se for para Nova Iorque, Londres, Paris, o metrô, os trens, os ônibus, no horário de pico ficam cheio de gente, não tem muito jeito, né? Claro que você tem melhorias a fazer, não estou dizendo que não tem melhorias. Então transformou a vida das pessoas. Agora é isso, as pessoas têm que pleitear mais, têm que sempre cobrar por mais, faz parte. quem imagina, ou melhor, quem viu, como nós vimos e projetamos, os filmes ligados às obras que vão acontecer e já estão acontecendo, vão ser concluídas, do Porto Maravilha, não tem outra alternativa a não ser ficar muito satisfeito com aquilo que vai acontecer ali. Eu queria que você explicasse para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, aquele que está curioso, que ainda não teve oportunidade, o que é que está acontecendo no Porto do Rio de Janeiro. Eu só quero lembrar a você que, de repente, já passou por Nova York que você não tem condição de não ter num porto como é o Porto do Rio, uma condição de melhor qualidade, porque aquilo que existia antes realmente era horroroso. Deixa eu te falar, é boa essa oportunidade porque é o seguinte, primeira coisa, ninguém acredita, mas é verdade, não tem um tostão de dinheiro público ali. Não tem um tostão do imposto que você paga do ISS ou do IPTU. Mas por que ninguém acredita? As pessoas dizem que é o quê? Porque, sei lá, acho surreal. Aquilo é uma parceria público-privada. Basicamente, o que a gente fez? Você tinha aquela área degradada. Aí eu fiz uma lei, vou tentar simplificar a explicação, é mais sofisticado, mas vou tentar simplificar. Eu fiz uma lei que disse assim, todo mundo só pode construir um andar aqui no Porto, nos terrenos que tem aqui. Mas, se quiser construir mais, pode. Paga. Só que tem que pagar para isso. Cada metro quadrado que fizer a mais, tem que comprar um título chamado CEPAC, é o Certificado de Potencial Costitivo. E esse dinheiro que eu arrecadar com essa CEPAC, com esse metro quadrado que você comprou, obrigatoriamente, eu vou investir nessa região com essas obras aqui. Então, assim, você pegar um círculo vicioso e transformar num ciclo virtuoso. Você não tinha nada, diz assim, está tudo congelado, pá, 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 e a operação se viabilizou. Para aqueles túneis, derrubar a perimetral, tudo isso é pago com recurso privado. É uma operação que a prefeitura fez. Às vezes as pessoas falam assim, em vez de derrubar a perimetral, tinha que fazer um hospital. Não dava. Em vez de fazer a perimetral, tinha que fazer escola. Estava fazendo muita escola, mas não dava também. É uma operação totalmente paga com recursos privados. Essa é a primeira coisa. Depois, o que é a lógica de uma cidade? Quanto mais extenso for o território da cidade, pior é a cidade. Por quê? Porque você aumenta o custo da cidade, você aumenta o custo da mobilidade, as pessoas... Se aumenta o custo da polícia, se aumenta o custo da conlub, se aumenta o custo de iluminação pública, de asfalto. Cidade boa são cidades mais adensadas. Cidade sem centro, dentro disso aqui, é a cidade sem alma. Então, você tem uma área que era metade do centro do Rio de Janeiro, zona portuária, completamente degradada, com galpões abandonados. O grande elemento dessa degradação é aquela viadura da perimetral, que cortava a relação da cidade com o mar, com a Bahia. A cidade foi fundada aqui. O Rio começa... A história do Brasil tem a ver com a Praça XV, com o Paço Imperial, com a antiga Catedral da CER, com o Museu Histórico Nacional, que era lá um depósito do Exército, de armas do Exército. A família real, quando chega, chega por ali. Quando vai embora, vai embora por ali. E aí você, de repente, constrói um viaduto no meio, numa lógica de que viva o carro, danem-se as pessoas. Então, o mais simbólico dessa revitalização da zona portuária não são os 10 quilômetros de túnel que a gente está fazendo. o mais simbólico é você devolver essa orla para o Carioca. A pessoa poder sair da altura do Museu Histórico Nacional e caminhar num calçadão, no boulevard, seja lá o nome que quiser, passar em frente àquela área da Marinha que ficava fechada ali na ilha, Ilha das Cobras, chegar na Praça Mauá. Aí você tem dois super equipamentos culturais, o Museu da Manhã que está ficando pronto e o Mar, o Museu de Arte do Rio que já está pronto. Você ter uma área da cidade totalmente degradada com aquela mistura, é ter o Morro da Conceição recuperado, quer dizer, é você ter um VLT para evitar de ter tanto carro no centro, é você melhorar a mobilidade das pessoas. Então, esse projeto, enfim, para mim é um projeto que mais me apaixona. Porque é isso, o centro não é de pobre, não é de rico, não é de classe média, não é de preto, não é de branco. O centro é o lugar que as pessoas se encontram. Nem só a cidade do Rio, é a capital da região metropolitana, é o centro da região metropolitana, de toda a Baixada, de toda a Niterói, São Gonçalo, o centro do Rio é uma coisa muito importante. Então, essa obra de revitalização na zona portuária, é quando a gente fez a primeira demolição da perimetral, ainda na área dos armazéns, é incrível você passar lá hoje, não está pronto, mas você já vê aquele ambiente aberto, o sol batendo na rua, respirando. Agora, ali na Praça 15, você já vê ali em frente ao Albamar, já não tem mais aquele trambolho, aquele monstrengo, é uma transformação fantástica. Claro, que dá uma trabalheira desgraçada e gera muito transtorno. Então, eu sei que irrita as pessoas, mas é uma transformação vital para essa cidade. Centro, cidade que dá certo, é a cidade com um centro forte, cidade que resgata a sua história. Ali a gente descobriu o Cais do Valongo, ali era onde chegavam os escravos. Ali depois foi feito o Cais da Imperatriz, para receber a Imperatriz Tereza Cristina. Ali a gente descobriu o Jardim do Valongo. Ou seja, ter um conjunto de patrimônio histórico, de resgate da história dessa cidade, as pessoas simplesmente desconheciam. De vez em quando as pessoas passavam pela Rodrigues Alves, naquele ambiente degradado, escuro, com aquele viaduto em cima. Isso era aceitável para uma cidade como Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que você está dizendo cala fundo no coração das pessoas de boa vontade. O sujeito que quer criticar, ele critica qualquer coisa, seja lá o que você vai fazer, ele cai de pau e não tem jeito. Vamos falar um pouco de violência urbana dentro da cidade, que não é nada, não é responsabilidade da Prefeitura, porque a Prefeitura não tem o poder de polícia, como existe a Polícia Municipal, a Polícia Militar ligada ao Estado, mas isso afeta diretamente o seu trabalho e afeta diretamente a vida das pessoas que vivem, que trabalham, que se divertem, que, enfim, estão aqui procurando melhorar a sua qualidade de existência. Olha, você tem um avanço enorme, mas olha os números. Você reduziu nos últimos anos do governo do governador Sérgio Cabral a metade a taxa de homicídio, que é o grande indicador de violência. Você tem um processo, você tem, pela primeira vez na história do Rio, uma política de segurança pública. Você tem um processo de pacificação que é fundamental para a cidade, que vem avançando, que vem transformando a vida das pessoas. Agora, esse processo, ele não é um processo fácil. não resolve do dia para a noite. Eu me lembro, em 2006, eu exputei a eleição para governador enquanto Sérgio Cabral. Depois eu apoiei no segundo turno. E eu me lembro naquela eleição que as pessoas não tinham mais expectativa, esperança de que o problema da violência no Rio pudesse ser resolvido. Não tinha luz no fim do turno. A UPP passou a ser uma luz no fim do turno com todas as dificuldades, com todas as críticas. E aí tem críticas covardes. tem gente que parece que gosta naquele ambiente. E tem gente que fala, às vezes, em nome dos pobres, como se os pobres não gostassem das comunidades ou dos territórios dominados, gostassem de bandido dominando território. Não gostam. Não sabem de nada. Acham que entendem de pessoa mais pobre, não sabem de nada. Então é um processo fantástico que tem ajuste, tem a serra. O jeito de não ter recurso financeiro não significa que ele é burro. E não é só isso. Acho que tem uma... As pessoas vão se estabelecer uma relação... Ah, porque a pessoa mais pobre ele é um lugar a dominar. Não! Ali foi a ausência de Estado, de política de segurança pública durante muito tempo. O Estado deixou de praticar a política de segurança pública. Então é uma transformação fantástica que passa por um momento de desafio. A UPP não está em crise, a UPP está sendo atacada. O que você vê é ataques a policiais das UPPs. A sociedade carioca tem que se mobilizar para defender... Eu não estou aqui dizendo que não tem mau PM. Tem mau PM, mas não são. Não é a maioria dos PMs que são ruins. De repente se estabeleceu um estereótipo ruim do policial militar. A gente tem que defender esse sujeito, defender esse sujeito que está ali, esse jovem que ingressou recentemente na polícia, que está ali buscando trazer paz para a cidade. Então é uma transformação fantástica que eu acho que não tem que ser mais uma política do governo Sérgio Cabral. Acho que essa tem que ser uma causa... É igual o brasileiro que não abraçou a causa da inflação na época do Plano Real. Não foi um consenso. A responsabilidade fiscal não foi um consenso. A UPP é o nosso consenso local. Independente do que aconteça, o dia que o Cabral foi embora, o dia que eu não estiver mais aqui, acho que esse é um desafio de todos nós cariocas. Porque garantir o direito de vir, eu diria assim, que a política pública é base para a gente poder fazer o resto que a gente está fazendo. Sem direito de vir, não dá. Muito bem. estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o prefeito Eduardo Paes e nós vamos conversar com ele no terceiro bloco e por isso você não deve sair daí sobre saúde no município do Rio de Janeiro. Já, já voltamos. rapidinhas na TV oferecimento Supervia o Rio está mudando para melhor o trem do Rio também fim. O que é isso? Sim. Sim. O que é isso? E no fim? Abertura Abertura Rapidinhas na TV Oferecimento Supervia O Rio está mudando para melhor O trem do Rio também Eduardo Clínica da família Saúde na cidade do Rio Santa Casa O que é que está sendo feito E como a população deve encarar O que vocês estão fazendo Saúde é um enorme desafio, sempre A gente no primeiro mandato A gente mais do que dobrou O orçamento da saúde Investimos Postimos cinco hospitais Cinco hospitais, cinco novos hospitais Na Prefeitura do Rio Num tempo de mandato E o mais importante de tudo Além de ter feito, sei lá, 15 UPAs 970 clínicas da família Que são Que é aquilo que é a solução para a saúde Que é a atenção básica Você tem uma ideia O Rio era o município do Brasil Das capitais Com a menor cobertura do programa de saúde da família De todas as capitais Você tinha uma cobertura de 3,5% Nós chegamos a 40% da população atendida Com o programa de saúde da família Com a atenção básica Vamos chegar a 70% nesse mandato Ou seja, todo mundo que não tem um plano de saúde Ou que tem um plano de saúde ruim Vai ser atendido por uma clínica da família Porque isso é fundamental Porque ali você faz o preventivo Foi um avanço enorme Agora os desafios são muitos Por quê? Porque o Rio é centro da região metropolitana Então os nossos hospitais ficam muito sobrecarregados Você tem uma dificuldade hoje Sabe que esse é um desafio, um debate Que está aí colocado Você tem o programa até os médicos de Cuba A remuneração dos profissionais É um desafio ainda para o setor público Tanto que a gente fez Trabalhamos com organizações sociais Para que esse desafio pudesse ser melhor enfrentado Para que a gente pudesse ter uma relação A melhor nessas novas unidades Ao mesmo tempo temos a nossa rede Estabelecida com os servidores da prefeitura O Souza Guiar O Salgado Filho O Lourenço Jorge O Miguel Coto Então foi um investimento muito forte Que a gente continua avançando Mas é um desafio enorme Que a cidade enfrenta permanentemente Cultura Cultura, obviamente, diante de saúde Educação, segurança Transformação viária Mobilidade urbana No final das contas Fica num plano mais afastado Como o governo municipal do Eduardo Paes Está lidando com a questão cultural Sabendo nós todos Que é difícil para o meio teatral empreender Que é difícil para o pessoal do cinema Levar adiante as coisas com investimento Só privado Como é que vocês estão tratando dessa questão? Olha, eu vou começar pelo cinema Rio Filme tinha um orçamento de 2 milhões de reais Agora o orçamento é de 50 milhões de reais Rio Filme é a maior distribuidora É a maior produtora, distribuidora Enfim, não entendo muito de cinema Do país 70% da bilheteria do Brasil Parte da Rio Filme E o filme está presente O Rio nunca perdeu esse protagonismo Mas vinha perdendo muito A gente recuperou isso Os recursos dos editais de cultura Dos fundos de apoio Tem o FAT Tem o Fada De dança Tem o de música Essa é uma coisa que não existia na cidade do Rio de Janeiro Hoje a cidade do Rio de Janeiro É o ente da federação Mais do que o estado de São Paulo Que mais aporta recursos em editais Abrindo a possibilidade De iniciativas culturais As mais variadas possíveis Possam ter aportes de recursos públicos E tem um papel muito importante que a gente fez Que foi o da construção de novos equipamentos culturais As chamadas arenas cariocas E todas elas nas áreas da cidade menos atendidas Você tem uma na Pavuna Você tem uma em Guaratiba Você tem uma na Penha Você tem uma em Madureira Quer dizer, a gente construiu equipamentos de cultura De muita qualidade Que copia um pouco o modelo das antigas lonas culturais Mas um teatro de muito mais qualidade Ou uma arena de muito mais qualidade Funcionando Tem a revitalização do Imperato Que era outra historinha dessas Que a gente ouvia falar muito tempo no Rio de Janeiro Está lá o Imperato funcionando Totalmente recuperado pela Prefeitura do Rio A gente tem então No caso da Zona Sul Tem até o Teatro Ipanema Que a gente adquiriu Para que ele não perdesse Então a cidade do Rio de Janeiro Voltou a recuperar um protagonismo cultural O poder público Subsidia Apoia É óbvio que é uma atividade Importante para a cidade Não só Sob o seu ponto de vista Lúdico Enfim A importância da arte Da cultura Mas também do seu ponto de vista econômico Essa cidade é feita disso É feita dessa economia criativa E a cultura é isso É a economia criativa Educação Você quando chegou Reclamou muito do que estava sendo feito Na oportunidade Que os sujeitos passavam de ano Iam passando de ano Sem serem avaliados Como é que vai a educação Do município do Rio de Janeiro Sob a tua batuta? Olha, a gente acabou com a aprovação automática A Cláudia Coxinha fez um excepcional trabalho O Rio cresceu no IDEB Nós somos entre as capitais No primeiro segmento, terceiro colocado No segundo segmento, quinto colocado Queremos chegar à primeira colocação Somos a maior rede do Brasil A maior que é de São Paulo Introduzimos vários programas A Escola da Manhã é a maior marca Talvez o mais importante Que você pega nas áreas mais carentes Mais violentas Você faz o atendimento especial Dobramos o número de vagas em creche Eu fiz 140 espaços de envolvimento infantil Infantil na cidade Os chamados EDs São de muita qualidade Então saímos de 30 mil vagas públicas Em creche Para 60 mil vagas públicas em creche E nesse governo Estamos lançando a fábrica de escolas Vamos construir 250 escolas Principalmente na Zona Oeste Na Zona Norte Para chegar a 40% da rede Em tempo integral Mas tempo integral de verdade Aquela história de segundo turno cultural Segundo turno esportivo Que o moleque que sai da escola Vai jogar bola na pracinha Não Estamos falando de Sete horas aula dia Ficar na escola de manhã Até a tarde Ter um ensino de muita qualidade Investimos no maestério No profissional Na educação Corrigindo distorções históricas Demos ganhar no passado Introduzimos uma série de elementos Agora É um desafio permanente também São políticas públicas básicas Áreas da gestão básicas Que a gente tem que Cada vez mais transformar Cada vez mais investir Morador de rua Uma coisa que parece pequena Mas que se você não combate Você permite que isso se alaste De uma maneira Que depois se perde o controle totalmente Nós sabemos que houve interferência Do Ministério Público Com relação ao que se fazia Na nossa gestão atual Dessa Prefeitura Com relação a não permitir Que as pessoas Vivessem nas ruas Tomando banho Se vestindo Lavando roupa Às vezes até Com a questão do crack E das drogas Como é que está isso Na tua cabeça hoje, Eduardo? Olha, a gente faz acolhimento Não é que você tem Uma discussão ideológica Boba nesse termo A Prefeitura Você não pode proibir Ninguém de estar na rua A Prefeitura tem um sistema De acolhimento De população E principalmente Quando você olha Para a criança A gente tem uma compreensão Clara E principalmente Aquela que está se utilizando De droga Do que a gente chama De interação compulsória Você não pode Imaginar que uma criança Daquela vai ficar No meio da rua Usando droga E o Estado Não vai lá cumprir Um papel Que é o papel Que tem que ser cumprido A gente tem uma política De acolhimento muito séria Tem um trabalho muito sério Na Secretaria de Desenvolvimento Social Agora tem sempre Um debate ideológico As pessoas Se aproveitam disso Para transformar Numa discussão política Uma política higienista Não é de higienista Você tem Que Trabalhar em cima Daquelas pessoas Acolher aquelas pessoas Buscar Através dos abrigos Da Prefeitura Reinseri-las na sociedade Agora é um trabalho Muito difícil Porque Ali cada pessoa É um ser humano É um drama É uma história diferente Você tem as pessoas Chegaram àquela situação Pelos mais variados motivos Perderam emprego Desespero Brigou com a mulher Separou Ficou sozinho no mundo Enfim Você tem os mais variados problemas As mais variadas razões Para se chegar Na situação de rua E esse é o papel do Estado Que é o mais difícil Porque o Estado Tem sempre as patas De elefante Para pegar uma agulha Num palheiro Fica difícil Mas É um trabalho Muito individualizado Como é que você aborda Aquele cidadão E busca Tratá-lo Como ele deve ser tratado Existe perspectiva De novo É lidar com indivíduos Com dramas De indivíduos Que estão aí Pela cidade A prefeitura Eu não sei se você sabe Eu não sei se você sabe Que o autor desse projeto Dessa lei É o seu admirador aqui Eu sou o autor Da lei Favela Baia Que mudou de nome Com César Maia Mas foi entregue a ele Por mim Aprovada pelo Marcelo Alencar Quando eu era vereador Levei a Câmara Aprovada por unanimidade Você tem uma lógica Na cidade dessa coisa Da Câmara de Vereadores Os prefeitos que passaram Sempre nessa lógica Ele tem que urbanizar a favela Então é um investimento enorme Nós temos mais de Um bilhão e meio de reais Agora sendo investidos Em obras de urbanização De favelas A cidade do Rio é campeã Do Minha Casa Minha Vida São mais de 65 mil unidades Habitacionais entregues Para a população Principalmente a população mais pobre Numa faixa de renda De zero A três salários mínimos Você tem um volume enorme De investimentos De urbanização de favela Você tem Esses equipamentos Como o espaço Desenvolvimento infantil Todos eles construídos Em áreas pobres As clínicas da família São construídas Em áreas pobres Se você for ver, Ronaldo O debate sobre as minhas obras Se dá todo No centro Na zona norte Ou na zona oeste Não tem debate sobre Eu não tenho obra na zona sul Por quê? Porque eu acho que Não estou dizendo que eu não gosto Da zona sul Não quero tratar bem Você tem que tratar bem Mas é uma área da cidade É infraestruturada Então ele tem buscado Fazer muito isso Todos os BRTs Todos os investimentos São para a população Das áreas em que você busca Fazer essa integração da cidade Você quer falar alguma coisa Que eu não tenha colocado Que seja importante Que eu tenha esquecido Ou que eu não saiba O que o carioca tem que entender E de novo Eu tenho pedido essa compreensão Sei que não é fácil Os transtornos são muitos Para quem anda pelo centro Para quem cruza a zona norte Para quem cruza Diversas áreas da cidade É muita obra É muita intervenção Mas de novo Aquilo que eu disse aqui No começo do programa É uma oportunidade Muito especial A Olimpíada principalmente A gente não deve olhar Como um evento esportivo Aquilo é um evento De 15, 20 dias Vai ser muito legal Não tenho dúvida disso Mas é uma oportunidade Da gente fazer Essas formações Que a cidade Demandava há muito tempo Ao contrário Dos Jogos Pan-Americanos Vamos fazer lá Os equipamentos esportivos Vamos entregar Mas a Olimpíada Vai deixar muito legado Aliás o legado Isso é isso que ele está vendo Essa burra As pessoas vão falar Ah, a Olimpíada não tem legado Bom, essa burraqueira toda É legado da Olimpíada Mas que não vai ser burraqueira Naquela época Não vai ser Mas não é importante Para a Olimpíada É importante para a cidade Claro, é importante para a nossa vida Não vai ter cartola nenhum Nem atleta Usando o BRT Ninguém vai pegar a transcarioca O cartola vai com o carro dele Numa faixa olímpica O atleta vai no ônibus Com a faixa olímpica Né A transcarioca vai servir Para o morador de Madureira Da Taquara Do Cente Carvalho Da Penha Que fica aí Olha no buzum Quentão Apanhando naquela coisa horrorosa Né A trans-oeste não serve para atleta Serve para o morador de Santa Cruz De Guaratiba De Sepetiba Chegar mais rápido em casa A trans-olímpica Não serve Para a Olimpíada Nem para atleta Ela serve para Levar o morador de Magalhães Baixos Para ir para Rio Centro Para Jacarepaguá Para Barra Para circular pela cidade Né O centro Filho, tem Olimpíada no centro Né Mas você ter o centro revitalizado É para os cariocas Né As obras da Praça da Bandeira Não são para Olimpíada Porque cá entre nós A Olimpíada é em agosto Agosto não chove nem por um decreto Né Nunca lagou a Praça da Bandeira em agosto A gente usou a desculpa da Olimpíada Para tomar o dinheiro do governo federal E fazer as obras Da Praça da Bandeira Para no verão O Carioca poder circular em paz Né Então é isso que isso significa Essas são as transformações Que a gente está deixando para o Rio Claro Dão muito estresse Dão muita chateação Mas a cidade precisava disso Então eu queria agradecer aqui Eduardo, você antes de agradecer Você vai falar um pouquinho Faltam dois minutos Para a gente encerrar o programa Sobre o momento em que você estudou Na Universidade de Raifa E o que é que você sente por Israel Porque isso é importante também Para os nossos telespectadores Foi uma experiência incrível Passei três meses em Raifa Na Universidade Estudando políticas públicas Ali com 23 anos de idade Aquilo ali colaborou muito Para a minha formação Pode ter certeza que os erros Que eu cometo aqui Não foram aprendidos lá Os acertos sim Foi uma experiência importante Uma experiência interessante De conhecer Enfim, a história de um país De uma nação De um povo Que lutou tanto Para ter o seu espaço Para ter seu território Aliás, ele ainda luta Tanto para ter seu território E ter seu espaço A gente torce, reza Pela paz ali Mas Israel Já é um desafio incrível Porque Você imaginar Que você chega Num lugar daquele Entre nós Infelizmente Cercado de inimigos Por todos os lados Com as condições Que tem que ser enfrentadas ali Se constrói um país Basicamente de classe média De muita igualdade social De muita oportunidade De muita justiça social De muita tecnologia De muito avanço A única democracia Do Oriente Médio Então eu tenho um carinho Especial para Israel E pelo povo judeu Eduardo, um beijo No teu coração Na tua testa Que Deus te continue Iluminando E te dando saúde Para você continuar O teu trabalho Câmeras e microfones De menorar na TV À sua disposição Para as suas despedidas Queria agradecer Mais uma vez a você Arnaldo Pelo carinho A oportunidade de estar aqui O bom de um programa Começa É que você fala Tem tempo para falar Tem tempo para explicar Explicar coisas Que as pessoas Às vezes Nas entrevistas Normais Você dá As pessoas não entendem Então agradecer muito É um prazer estar sempre com você Shalom para todo mundo Menorá na TV Entrando no ar Mais uma vez Na quarta-feira que vem Pelo canal 26 Que você já está acostumado A nos assistir Às 10 horas da noite E também em todos os horários Em que o nosso programa Se repete E que você pode constatar Aqui embaixo da telinha A nossa grade Nos vemos lá A nossa grade Obrigado.